Hoje a trilha vai ser aqui no Vindidito com a mãozada todinha do Coroa Trilha A galera vai fazer a abertura da trilha, do percurso, a gente vai acompanhar A galera vai fazer a abertura da trilha, do percurso, a gente vai fazer a abertura da trilha, do percurso, a gente vai acompanhar A galera vai fazer a abertura da trilha, do percurso, a gente vai acompanhar A galera vai fazer a abertura da trilha, do percurso, a gente vai acompanhar A galera vai fazer a abertura da trilha, do percurso, a gente vai acompanhar A abertura da trilha, do percurso, a gente vai acompanhar A galera vai acompanhar A abertura da trilha, do percurso, a gente vai acompanhar A abertura da trilha, do percurso, a gente vai acompanhar A abertura da trilha, do percurso, a gente vai acompanhar A abertura da trilha, do percurso, a gente vai acompanhar Você sabe o outro caminho? Tem água? Você sabe o outro caminho? 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 Segura, segura Olha isso aqui, velho Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura 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 E aí 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 O carburador estupiou, ainda mexe no carburador, sem querer, desconectou um cabo ali no painel, aí ficou olhando para o carburador, olhando para o carburador e quando foi olhar o cabo aqui solto. Aí o policia demorou. Motor? Quer pegar voltando o estrelhão? Quer voltar? Quer voltar? Quer voltar? Quer voltar? Quer voltar. Estourou aqui, está vazando óleo para todo lado. Olha, deixa eu pegar minha corda e vamos fazer. Deixa eu pegar essa corda aqui, deixa eu pegar o outro ali para formar. Eu vou rebocar ele que abriu ali, está vazando óleo para caralho. Está vazando óleo da bombona que ele montou, ele está com medo de continuar. Aí eu puxo ele voltando e você continua. Cadê a corda? Deixa eu pegar essa corda aí. E quem é essa bolsa? Aquela corda que está com coroa. Vai amalar aqui essa bolsa. Vai, ô bote. Ei. Para voltar, só em seguir aqui? Não, não sei, mas é por aqui, por onde a gente vai. Por aqui? Pode voltar? Dá uma trilha? O Coroa tá com uma corda, pô Continue com o cara, pô Hã? Hã? Lá com ele? Lá? Olha mesmo aí, vamos tomar o traseiro Falou Lá com ele? É, tá um vazamento Tá, tá um vazamento Tá, tá um vazamento Tá, tá um vazamento Tá com medo Tá, tá com medo Tá com medo Falou aí, valeu Tá bom Tchau 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 Não, eu vou na minha moto, eu vou pegar aqui Olha como cheira aqui Olha como ele está Olha como ele está Olha como ele está Mais uma linha, mesmo a Maraquim Vem de vinte, uma hora a gente está pronto Eu não sei onde é que depende aí, meu Deus Certo, tudo testado Olha pra caralho, que ele está preto ali embaixo Minha moto está quase desmontando 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 Minha moto está quase desmontando